Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Claudio Teixeira e hoje a aula é sobre juros simples. Então eu vou explicar pra vocês o que é juros, o que é juros simples, como é aplicado e fazer aí 4 exemplos pra vocês. Então fica aí até o final pra você não perder nada, ok? E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora pra aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like pro YouTube mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é o que é juros, né? Então juros é uma certa quantia de dinheiro que é acrescentado ali no final de uma aplicação financeira. Que pode ser até uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, por exemplo, se você aplica um dinheiro na poupança e quando você for resgatar, você não vai resgatar a mesma quantia. Você vai pegar o que você aplicou, né? O que você depositou ali na poupança e vai retirar mais uma certa quantia. E essa quantia a mais é o que a gente chama de juros. Da mesma forma, se eu for pegar um dinheiro emprestado no banco, né? Uma certa quantia. E no final eu for pagar esse empréstimo, eu não vou pagar a mesma quantia que eu retirei, né? Que eu peguei emprestado. Na verdade, eu pago o que eu peguei e mais um pouco. Esse um pouco seria aí o que a gente chama de juros, tá? Então vamos aqui pro computador. Então aqui é uma frase aí resumindo mais ou menos o que eu falei. Que juros é um determinado valor acrescentado ao término de uma aplicação financeira. A gente vai ver duas formas de regime de juros. Uma que é o juros simples, que é o que a gente vai ver nesse vídeo hoje. E os juros compostos, que a gente vai ver no próximo vídeo. E aí nesses dois vídeos, eu vou deixar bem claro a diferença entre os dois, tá? Então vamos começar com juros simples, vamos lá. Digamos que você esteja aí navegando na internet, Facebook, Instagram, enfim. Aí você vê lá uma propaganda do Banco do Seu Zé. E aí o Banco do Seu Zé vem com a seguinte proposta, lá no anúncio dele. Aqui o seu dinheiro rende 10% AM, que significa ao mês, em juros simples. Ou seja, no regime ali de juros simples. Se você quer uma pessoa aí, que gosta de mexer com dinheiro, você vai lá no Banco do Seu Zé. Você tem aí 500 reais parado, você vai lá e você aplica 500 reais ali no Banco do Seu Zé. Para ver quanto que ele vai render. Então você vai lá hoje, hoje dia 18 de outubro. E você bota ali os seus 500 reais. Aí passou um mês, o seu dinheiro vai render. Então no dia 18 de novembro, você vai querer ver quanto que está o seu dinheiro ali na conta do Banco do Seu Zé. Aí você pensa um pouco, quanto será que vai render aí em um mês? Então a primeira coisa que você tem que saber, quanto é essa taxa aí de 10%, quanto que vai incidir no meu dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que saber, é quanto é 10% do dinheiro que você aplicou. Que nesse caso aí, são 500 reais. Então 10% de 500, se você não lembra como é que faz, né? Transforma 10% em fração, né? 10 sobre 100 e faz a multiplicação. Corta zero, corta zero ali. Vai dar 50. Então esses 10% aí que o Banco do Seu Zé te prometeu, com relação ao dinheiro que você aplicou, vai render 50 reais. É claro que se você tivesse aplicado menos, iria render menos. Se você aplicasse mais, iria render mais. Aí ali em novembro, né? Um mês após você aplicar o seu dinheiro, você vai ter na sua conta, ali no banco, vai ter os 500 que você aplicou, mais os 50 que ele te prometeu, que iria render os 10%. Então ali no final de novembro, você teria ali 550. Mas aí você pensa, pô, tô aí no final do ano, vou esperar um pouco mais, eu vou retirar esse dinheiro lá em dezembro, perto do Natal, pra comprar presente, enfim. E aí em dezembro, quanto que você teria lá na sua conta? No regime de juros simples, a ideia é o seguinte. Esses juros aí de 10%, que nesse caso aí vai render 50, vai ser sempre em cima do dinheiro que você aplicou inicialmente, lá no dia 18 de outubro. Então se no 18 de outubro o seu dinheiro vai render 50 reais, ele vai render 50 reais sempre em todos os meses. Isso não vai mudar. Então lá no final de dezembro, você vai ter o dinheiro que você tinha no mês anterior, que é 550, mais os 10% que ele te prometeu aí. Então você teria ali no final de dezembro já 600 reais. E aí você pensa, ah, não dei de ideia, não vou precisar desse dinheiro pro Natal, vou pegar em janeiro. Quanto que você vai retirar em janeiro? Os 600 que você tinha no mês anterior, mais esses 50, que são os 10% aí inicial que ele te prometeu, que vai dar aí 650. E aí digamos que você, ah, não quero, não quero pegar nesse início aí de 2021, vou deixar pro final 2021, pro Natal, pra comprar um presente legal aí pra minha esposa, né? E aí você pensa, quanto que será que o seu dinheiro vai render até chegar lá no final de dezembro de 2021? É claro que você poderia ir de mês em mês, né? Somando 50, 50, 50, 50, mas tem um jeito mais fácil, tá? E aí é isso que eu vou explicar pra vocês agora. Então como é que tá a sua situação? Você aplicou aí 500 reais hoje, dia 18 de outubro de 2020, e quer retirar só lá em dezembro de 2021. Então como que você vai fazer isso? No regime de juros simples, existe uma fórmula pra você fazer esse tipo de conta, que é o famoso J-City sobre 100. Então o J que representa os juros, né? Quanto que o seu dinheiro vai render em um determinado período. O C é o capital inicial, que é aquele que você aplicou lá no banco, ou que você pegou emprestado, enfim. É o dinheiro inicial. O I é a taxa, certo? A taxa aqui é sempre em porcentagem. Como já tem o 100 ali embaixo pra ajudar, essa taxa a gente só vai botar o número da porcentagem. Então, por exemplo, se for 5%, você só vai botar o 5, porque o 100 já aparece ali embaixo. Se for 20%, você só vai colocar o 20, certo? E o T é o tempo, certo? É o tempo em que o seu dinheiro ficou aplicado. Lembrando que esse tempo tem sempre que estar com a mesma periodicidade da taxa. Esse meu problema, o inicial aí do Banco do Seu Zé, a taxa era 10% ao mês. Então esse tempo tem sempre que ser ao mês. Mas vão ter alguns problemas que a taxa vai ser ao ano, então aí o tempo vão ser os anos. Tem taxa que vai ser ao dia. Então ali o teu tempo tem que ser ao dia, então você tem que ficar esperto com isso aí também. Com isso em mente, vamos ver como que essa fórmula se aplica aí o nosso problema do Banco do Seu Zé. Então a gente tinha aí os juros, que é o que a gente vai ter que descobrir até o final de dezembro. O capital, que foi o capital que eu apliquei, no caso aí foram R$500. Tem a taxa, que ele me disse que vai ser 10% ao mês. E o período, que são os meses entre o mês que eu apliquei meu dinheiro até dezembro de 2021. E entre esses dois meses tem aí 14 meses de diferença. Com isso em mente, é só a gente agora substituir na nossa fórmula. Então os juros é o que eu quero descobrir. Então eu substituo o C por 500, o I por 10 e o T por 14. Tudo isso dividido por 100. Posso ali cancelar, né? 0 com 0, né? Dividir por 10, por 100. Vai sobrar só o 5 vezes 10 vezes 14. E essa multiplicação, quando eu resolver aí, vai dar 700. Isso quer dizer que ao final de dezembro de 2021, lá no dia 18, lá no Banco do Seu Zé, a minha conta já vai ter R$700 de juros, certo? De juros. Ou seja, eu vou ter os R$700 de juros, que é o que rendeu, mais o meu valor inicial de R$500. Então, ao total, ali na minha conta, no dia 18 de dezembro, eu vou ter aí R$1.200, que são aí os R$500 que eu apliquei, mais os R$700 que rendeu aí conforme o que o banco me prometeu. Vamos fazer alguns exercícios agora? Separei quatro exercícios para fazer aí com vocês. Vamos lá. Então o exercício número um diz o seguinte, ó. Hoje peguei R$12.500 emprestado de um banco a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros simples. Vou pagar a minha dívida integralmente depois de três meses. Quanto ao total vou pagar ao banco? Então a gente vai usar a nossa fórmula que a gente acabou de ver, certo? O J-City. Sempre vai usar essa fórmula no regime de juros simples. Isso sobre 100. E vamos ver no problema os dados que aparecem. Então, hoje peguei R$12.500 emprestado. Esse é o nosso capital inicial. Há uma taxa de 4% ao mês. Isso aqui é a nossa taxa aí. E vou pagar integralmente depois de três meses. Esse aqui é o nosso tempo. Então, capital inicial R$12.500. Nossa taxa, 4% ao mês. E o tempo, três meses. Tempo e taxa estão na mesma periodicidade? Ótimo, não preciso mudar nada. Então, como é que vai ficar a minha fórmula aqui? Vamos só substituir. Então, capital inicial R$12.500. Vou botar aqui R$12.500. Nossa taxa aí, só o 4%. E o tempo, três. Tudo isso sobre 100. Posso aqui dividir por 10. Quarto zero. Divido outro por 10. Vai sobrar aí 125. Vezes 4. Vezes 3. E aí vai dar aí 125. Vezes 12. E essa conta aí, 125 vezes 12. Vai dar R$1.500. Certo? Isso é o valor de juros, tá? É o que eu vou pagar a mais do dinheiro que eu peguei. Então, meu total a pagar... Vai ser o dinheiro que eu peguei, os R$12.500. Mais os juros de R$1.500. Então, ao total, eu vou ter que pagar aí pro banco R$12.500 mais R$1.500. É R$12.000, R$13.000, R$14.000. Certo? Então, eu vou pegar R$12.500 e no final de três meses eu vou ter que pagar R$14.000 ao banco. Sendo R$1.500 de juros. Vamos pra questão número 2, que diz o seguinte. Por quanto tempo devo aplicar R$10.000 para que renda R$4.000 a uma taxa de 5% ao mês no sistema de juros simples? Então, por quanto tempo devo aplicar R$10.000? Então, esse R$10.000 é o meu capital inicial. Para que renda R$4.000? Então, esse daqui já é o meu juros. Nesse caso, ele já deu os juros, que é R$4.000. Então, ele vai render R$4.000 aí. A uma taxa de 5%. Então, ó. A taxa de 5% ao mês. Então, por quanto tempo ele quer saber? É o T que a gente tem que descobrir. Então, na nossa fórmula de juros, jcit sobre 100. Vou substituir todos os valores que eu tenho. Juros, R$4.000. O C, R$10.000. A taxa, R$5.000. E o tempo é o que eu quero descobrir. Tudo isso sobre 100. Posso cancelar? 0 com 0, 0 com 0. O que vai sobrar aí? 4.000 igual a 100 vezes 5. Já vou fazer. Vai dar 500. T. Então, esse 500 passa dividindo. Então, eu vou ficar com 4.000 dividido por 500 igual a T. Ou seja, T vai ser igual a quanto? Corta aqui, ó. 0 com 0. 0 com 0. E eu vou ter 40 dividido por 5. 40 dividido por 5. 8. Então, eu vou ter que deixar o meu dinheiro aí por 8 meses. Vamos para a questão número 3, que diz o seguinte, ó. Aqui, taxa mensal. Então, ele já quer saber a taxa, né? Aqui, taxa mensal. Devo empregar um capital de 20.000. Então, 20.000 é o quanto eu vou aplicar. Para que no fim de 10 meses, já é o tempo. Renda 18.000, que são os juros. Então, agora é só aplicar a minha fórmula de novo. A J.City. Sobre 100. Juros, 18.000. Capital, 20.000. Taxa é o que ele quer descobrir. E o tempo, 10. Tudo isso sobre 100. Posso cancelar aqui, ó. 0 com 0. 0 com 0. Então, o que sobrou? 18.000. Igual a 200 vezes 10. 2.000. E... E só, né? Agora é só passar dividindo. Então, eu vou ficar aí com 18.000 Dividido por 2.000 Igual a I. Ou seja, o meu I É igual a Corta aí 0 com 0. 18 dividido por 2 9. Então, 9% Ao mês. Então, essa aí foi a resposta da questão número 3 9% ao mês. Vamos para a quarta questão e última Que diz o seguinte, ó. Qual será o capital? Então, ele já quer saber o capital Que em 9 meses É o tempo A 6% ao mês É a taxa Renderá Então, é o juros 32.000 32.400 Então, eu vou usar o jcite de novo Sobre 100 Juros ele deu Que é 32.400 Capital é o que eu quero descobrir A taxa 6 E o tempo 9 Tudo isso Sobre 100 Então, eu posso multiplicar cruzado Direto, né? Vai dar 32.400 E 2 zeros Igual a 6 vezes 9 54 54 c E passo 54 dividindo Vai ficar 3 milhões Dividido por 54 E fazendo essa conta aí Maravilhosa Vai dar 6.000 Então, capital Que você tem que investir 6.000 reais aí Então, pessoal Essa aula fica por aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Compartilhe com aquele amigo Que está desesperado em matemática E até a próxima, pessoal Fui! . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma